Eu deixo-me o dado com o diverso O medo tem pessoa RA do approaching Agora é a vez O pó A síndrome E o campo da lei é gesagt Aleluias Quanto é o seu trabalho Quanto modo pode Nossa Senhora Glórias Agora em vez de Deus Salve agora O coração de Deus Depois de ter o assunto Depois de ter o segundo No capítulo 42 Deus começa a receber Os que choram Aleluia E começam a mudar Aleluia A luta de João Que passou a ele E Deus Muito mais Deus A luta de Deus E o coração de Deus Aleluia Muitas vezes A tua mulher não pode entender o que tu faz Muitas vezes A tua mulher também pode estar na prova E tu não entender porque ela está naquela prova Aleluia Se tu não pode ajudar Se tu não pode ajudar Me enxergar a mão E nos três Vida Vida Mas a luta de Deus A luta de Deus A luta de Deus A luta de Deus Mas a luta de Deus Mas a luta de Deus Não se acendece Mas o Senhor oferece Está difícil A Jó A luta de Deus A luta de Deus Sabe a luta de Deus e tudo que Jou tinha, Deus me derretou e tudo que Jou tinha Deus me derretou e tudo que Jou tinha Deus me derretou a família de Jou foi sobre ele mas a família de Jou foi bem porque ele resolveu O Senhor vai jogar a escola hoje Não vai dizer que eu quero ver As crianças olhavam para eles O nosso Deus, o Senhor primeiro Os seus filhos olhavam para eles O nosso Deus, o Senhor primeiro O Deus, o Senhor primeiro O Deus, o Senhor primeiro Mas é que o coração de Deus É que o coração de Deus te criei É que o coração de Deus Deus te criei Deus, o que Deus te criei Deus te criei O pó, o pó E mais um só O fogo de Deus Aleluia Joga na mão do pó Joga na mão da suja